Altas temperaturas já marcam o início do verão no Japão e o repórter Edson Xavier foi conferir os biquínis que as brasileiras em Aite devem usar neste verão. Faz mais de duas décadas que os brasileiros exibem no Japão um vestuário que lembra o Brasil. É a moda feita no Brasil e que se adapta bem ao gosto e ao corpo de quem afirma ter um biotipo diferente dos japoneses. E é agora no verão que a nossa moda ganha mais destaque nas ruas, praias e piscinas, em peças leves e com estampas coloridas que atraem consumidores de todas as idades. O setor logista que atende a clientela confirma, apesar do longo tempo de vida no Japão e da aculturação brasileira neste país, os nacionais continuam fiéis à moda verde e amarelo. As mulheres principalmente, porque consideram que a modelagem das peças japonesas não cai bem no corpo de quem tem, digamos, atributos a mais. Não encaixa. Não encaixa. Porque brasileira tem mais bumbum, tem mais peito, cintura muito fina. Então, dependendo da roupa, realmente não tem como. Tem que ser brasileira. E é a modinha, o que é que vem hoje do Brasil pra atender essa clientela brasileira no Japão? Olha, por exemplo, na loja não é questão só de moda, mas é questão de estilo próprio. Então, às vezes a pessoa, ela vem, ela não tá procurando o que tá na moda no momento, mas o que encaixa pra ela, o que encaixa no estilo dela. E o Brasil consegue fazer isso pras brasileiras que vivem fora, que de repente precisa de uma peça, aonde vai ficar bem no bumbum, coxa e cair perfeitamente num corpo violão. Outro destaque a cada temporada de verão, como o fluxo de banhistas nas praias e piscinas, são os biquínis do Brasil. As peças têm tamanho variado, desde os mais recatados até aqueles bem extravagantes, que atendem as que buscam ousadia no traje de banho. A opinião de clientes brasileiras se divide entre as peças do Brasil e as opções japonesas. O que se ouve é que quando o assunto é moda praia, vale sempre o bom senso de quem vai usar. Ah, com certeza. Apesar dos biquínis brasileiros serem maravilhosos, eu prefiro, inclusive, mas eu acho que o fio dental deixa um pouco, meio, não indecente. Eu acho que se você usar uma saída de praia por cima, não tem problema você ser feliz em usar um fio dental, mas eu acho que sempre usando bom senso, acho que é mais interessante. E por que da preferência das meninas do Brasil pelos biquínis, pelos maiôs do Brasil no verão? Eu acho que veste melhor ao corpo brasileiro, né? O biquíni japonês, ou americano, ou falta em cima, ou sobra de mais embaixo, o biquíni brasileiro já é exatamente pro corpo brasileiro, né? Que é um corpo um pouquinho mais âm, né? Que seria o mulherão. Então, eu acho que adapta mais ao corpo brasileiro. Deve ter japonesa já usando moda de praia brasileira também. Com certeza tem. Eu já vejo elas usando, assim, na praia, um pouquinho mais colorido, mais abrasileirado que a gente fala, né? Mas eu acho bacana, sim. Eu acho que brasileiro nunca tem que se adaptar 100% ao estilo japonês em praia, porque brasileiro é brasileiro. Gosta de ir pra praia e se deixar com marquinha de biquíni, mas sempre com bom senso, né? Eu acho que o biquíni brasileiro é mais decotado do que o japonês. O japonês não, ele já é mais disfarçado, já não destaca tanto, como se quer ir numa praia. A tua preferência por qual é? Biquíni japonês. Pra não chamar atenção? Pra não chamar atenção. E o que é que você acha quando você tá na praia ou na piscina e você vê uma brasileira com um fio dental? Ah, eu acho que o estilo de cada um, que se sente melhor, tá bom. Não me importa, não. Eu me sentindo bem com o meu, tá bom. Cada um mostra o que quer. Cada um mostra o que quer. De acordo com a lojista de Comac em Aite, já aumentou o movimento de clientes que buscam a moda leve de verão. Vestidos e saias, blusinhas e shorts, saídas de banho e acessórios disputam a preferência com os maiôs e biquínis. Aqui na loja tem todos os tipos de clientes. Clientes que gostam de biquíni mais comportado, que gostam de biquíni mais pequenininho. Então a gente procura ter várias estampas, vários tamanhos pra suprir essa necessidade. Porque não existe um perfil, mulheres iguais. São vários perfis, então a gente tem que tá suprindo isso. Então tem biquíni pequenininho, biquíni mais comportadinho, várias cores, várias estampas. Isso é o que se vê na praia, o que se vai ver nas piscinas nesse verão? Sim, é o que se vê e é o que vai ver nesse verão agora. Eu acho que muita cor, né? Mas mais importante que isso é a pessoa estar bem com ela mesma. Não adianta buscar uma tendência, mas buscar o que se encaixa em cada perfil. Eu acho que é o mais importante. Oficialmente o verão japonês começou domingo passado como solstício de verão. Quando se registrou o dia mais longo do ano. Mas o calor típico japonês, úmido e abafado, se registra mesmo em todo o arquipélago. É a partir do dia 7 de julho. Os dias mais quentes do ano são previstos para a partir de 27 de julho. E culminam com o Natsu Yasumi, o feriado de verão no mês de agosto. E o JP TV de hoje fica.